Seja muito bem-vindo ao canal Orações Milagrosas. Ouça essa oração e receba o que veio buscar. Nossa Senhora do Impossível, oração poderosa para você conseguir o que precisa. Ouça essa oração com fé e o coração aberto para receber Nossa Senhora do Impossível e todas as suas bênçãos. E já escreva nos comentários a frase Nossa Senhora do Impossível, eu confio no seu amor por mim. Antes de começar, pedimos que se inscreva em nosso canal, se ainda não for inscrito. A inscrição é gratuita e você fará parte da nossa família de orações. E deixe o seu like, se você gosta dos nossos vídeos. E se quiser ver as orações por escrito, acesse o nosso site. O link está na descrição. E lembre-se de ficar até o final do vídeo, para receber todos os benefícios. Vamos começar. Nossa Senhora do Impossível, ninguém pode dizer que foi decepcionado por vós, depois de a ter chamado ou invocado. Só Tu, com o poder de Teu Filho Jesus, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Nossa Senhora do Impossível, faça essa oração, pedindo a vossa proteção e pedindo que conceda o que aqui vim buscar. Que a minha mente, a minha alma, que todo o meu ser esteja aberto para receber este milagre. que o Senhor trabalha em mim, transformando tudo o que não for de Seu agrado, para que eu receba essa bênção na minha vida e que as minhas limitações não sejam obstáculos para que a Tua plenitude me alcance. Nossa Senhora do Impossível, eu apresento toda a minha gratidão por tudo o que és, por tudo o que eu tenho e por tudo o que já fizestes e que ainda as tem feito na minha vida. Nossa Senhora do Impossível, eu já lhe agradeço pelas bênçãos na minha vida, em nome de Jesus Cristo, que nos ensinou que tudo o que pedirmos em oração, crendo receberemos. Com toda a minha mais profunda reverência e devoção, eu te entrego esta oração, Nossa Senhora do Impossível, na certeza de que já estou sendo atendido, em nome de Jesus. Nossa Senhora do Impossível, eu tenho em fé em Seu poder e do meu Senhor Jesus Cristo. Sei que estou sempre amparado e protegido em todas as situações. Por isso eu entrego a Ti todos os meus desejos e necessidades, pois sei que Tu me ouves e me atendes com todo o Seu amor. Eu confio em Deus e sei que tudo o que acontece em minha vida é para o meu bem maior e também sei que a fé pode mudar tudo em um piscar de olhos. O meu Deus é o Deus do Impossível e Tu és a minha Mãe abençoada que me acolhe e me protege. Nossa Senhora do Impossível, derrama sobre mim o Teu manto sagrado. Nossa Senhora do Impossível, para Ti não existe nada que não possa fazer. Então cuida de mim, minha Mãe e cuida dos meus pedidos. Tu sabes o quanto são importantes para mim e eu sei que no momento certo Tu me abençoarás e me agraciarás com o que venho buscando. Nossa Senhora do Impossível, transforma minha vida orienta o caminho que devo seguir me liberta de toda a dor e sofrimento que venho carregando. Ao Teu lado tudo fica mais leve o Teu caminho é de paz e de amor e é por onde quero seguir. Nossa Senhora do Impossível, me cura e me conceda a Sua bênção, a bênção da prosperidade, da abundância, da saúde, do amor e da paz. Que o meu pedido possa se concretizar para que eu possa ser o exemplo para as outras pessoas que estão perdidas, que não confiam mais em nada e que perderam a fé. Quero poder levar o Teu nome e as Tuas bênçãos aonde eu for. Quero exaltar as Tuas maravilhas sobre a minha vida. Tu és a Mãe Divina, Tu és a luz sobre nossas vidas, Tu és o alento de nossas noites. Tudo resplandece e tudo renova com a Tua presença. Nossa Senhora do Impossível, diversos milagres Tu já realizaste e sei que o meu pedido também se realizará, pois Tu és a Mãe de bondade e ternura que ama incondicionalmente seus filhos e que ouve a todos que buscam por Ti. Nossa Senhora do Impossível, gratidão por abençoar a minha vida e por me cuidar hoje e sempre. Nossa Senhora do Impossível, rogai por nós. Amém. Nossa Senhora do Impossível, ninguém pode dizer que foi decepcionado por Vós depois de a ter chamado ou invocado. Só Tu, com o poder de Teu Filho Jesus, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Nossa Senhora do Impossível, faço essa oração pedindo a Vossa proteção e pedindo que conceda o que aqui vim buscar. que a minha mente, a minha alma, que todo o meu ser esteja aberto para receber este milagre, que o Senhor trabalhe em mim, transformando tudo que não for de Seu agrado para que eu receba essa bênção na minha vida e que as minhas limitações não sejam obstáculos para que a Tua plenitude me alcance. Nossa Senhora do Impossível, eu apresento toda a minha gratidão por tudo o que és, por tudo o que eu tenho e por tudo o que já fizestes e que ainda as tem feito na minha vida. Nossa Senhora do Impossível, eu já lhe agradeço pelas bênçãos na minha vida em nome de Jesus Cristo, que nos ensinou que tudo o que pedirmos em oração, crendo, receberemos. Com toda a minha mais profunda reverência e devoção, eu Te entrego esta oração, Nossa Senhora do Impossível, na certeza de que já estou sendo atendido, em nome de Jesus. Nossa Senhora do Impossível, eu tenho em fé em Seu poder e do meu Senhor Jesus Cristo. Sei que estou sempre amparado e protegido em todas as situações. Por isso, eu entrego a Ti todos os meus desejos e necessidades, pois sei que Tu me ouves e me atendes com todo o Seu amor. Eu confio em Deus e sei que tudo o que acontece em minha vida é para o meu bem maior. E também sei que a fé pode mudar tudo em um piscar de olhos. O meu Deus é o Deus do impossível e Tu és a minha Mãe abençoada que me acolhe e me protege. Nossa Senhora do Impossível, derrama sobre mim o Teu manto sagrado. Nossa Senhora do Impossível, Para Ti não existe nada que não possa fazer. Então cuida de mim, minha Mãe e cuida dos meus pedidos. Tu sabes o quanto são importantes para mim e eu sei que no momento certo Tu me abençoarás e me agraciarás com o que venho buscando. Nossa Senhora do Impossível, transforma minha vida. Orienta o caminho que devo seguir. Me liberta de toda dor e sofrimento que venho carregando. Ao Teu lado tudo fica mais leve. O Teu caminho é de paz e de amor e é por onde quero seguir. Nossa Senhora do Impossível, me cura e me conceda Sua bênção, a bênção da prosperidade, da abundância, da saúde, do amor e da paz. Que o meu pedido possa se concretizar para que eu possa ser o exemplo para as outras pessoas que estão perdidas, que não confiam mais em nada e que perderam a fé. Quero poder levar o Teu nome e as Tuas bênçãos aonde eu for. Quero exaltar as Tuas maravilhas sobre a minha vida. Tu és a Mãe Divina, Tu és a luz sobre nossas vidas, Tu és o alento de nossas noites, tudo resplandece e tudo renova com a Tua presença. Nossa Senhora do impossível, diversos milagres Tu já realizaste e sei que o meu pedido também se realizará, pois Tu és a Mãe de bondade e ternura que ama incondicionalmente seus filhos e que ouve a todos que buscam por Ti. Nossa Senhora do impossível, gratidão por abençoar a minha vida e por me cuidar hoje e sempre. Nossa Senhora do impossível, rogai por nós. Amém. Nossa Senhora do impossível, ninguém pode dizer que foi decepcionado por Vós depois de a ter chamado ou invocado. Só Tu, com o poder de Teu Filho Jesus, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Nossa Senhora do impossível, faço essa oração pedindo a Vossa proteção e pedindo que conceda o que aqui vim buscar. que a minha mente, a minha alma, que todo o meu ser esteja aberto para receber este milagre, que o Senhor trabalhe em mim, transformando tudo o que não for de Seu agrado, para que eu receba essa bênção na minha vida e que as minhas limitações não sejam obstáculos para que a Tua plenitude me alcance. Nossa Senhora do impossível, eu apresento toda a minha gratidão por tudo que és, por tudo que eu tenho e por tudo que já fizestes e que ainda as tem feito na minha vida. Nossa Senhora do impossível, eu já lhe agradeço pelas bênçãos na minha vida em nome de Jesus Cristo que nos ensinou que tudo que pedirmos em oração, crendo, receberemos. com toda a minha mais profunda reverência e devoção, eu Te entrego esta oração, Nossa Senhora do impossível, na certeza de que já estou sendo atendido, em nome de Jesus. Nossa Senhora do impossível, eu tenho em fé em Seu poder e do meu Senhor Jesus Cristo. Sei que estou sempre amparado e protegido em todas as situações, por isso eu entrego a Ti todos os meus desejos e necessidades, pois sei que Tu me ouves e me atendes com todo o Seu amor. eu confio em Deus e sei que tudo que acontece em minha vida é para o meu bem maior e também sei que a fé pode mudar tudo em um piscar de olhos. O meu Deus é o Deus do impossível e Tu és a minha Mãe abençoada que me acolhe e me protege. Nossa Senhora do impossível derrama sobre mim o Teu manto sagrado. Nossa Senhora do impossível para Ti não existe nada que não possa fazer. Então cuida de mim minha Mãe e cuida dos meus pedidos Tu sabes o quanto são importantes para mim e eu sei que no momento certo Tu me abençoarás e me agraciarás com o que venho buscando. Nossa Senhora do impossível transforma minha vida orienta o caminho que devo seguir me liberta de toda dor e sofrimento que venho carregando ao Teu lado tudo fica mais leve o Teu caminho é de paz e de amor e é por onde quero seguir Nossa Senhora do impossível me cura e me conceda sua benção a benção da prosperidade da abundância da saúde do amor e da paz que o meu pedido possa se concretizar para que eu possa ser o exemplo para as outras pessoas que estão perdidas que não confiam mais em nada e que perderam a fé quero poder levar o teu nome e as tuas bênçãos aonde eu for quero exaltar as tuas maravilhas sobre a minha vida tu és a mãe divina tu és a luz sobre nossas vidas tu és o alento de nossas noites tudo resplandece e tudo renova com a tua presença nossa senhora do impossível diversos milagres tu já realizaste e sei que o meu pedido também se realizará pois tu és a mãe de bondade e ternura que ama incondicionalmente seus filhos e que ouve a todos que buscam por ti nossa senhora do impossível gratidão por abençoar a minha vida e por me cuidar hoje e sempre nossa senhora do impossível rogai por nós amém nossa senhora do impossível ninguém pode dizer que foi decepcionado por vós depois de a ter chamado ou invocado só tu com o poder de teu filho Jesus pode resolver as coisas difíceis e impossíveis nossa senhora do impossível faço essa oração pedindo a vossa proteção e pedindo que conceda o que aqui vim buscar que a minha mente a minha alma que todo meu ser esteja aberto para receber este milagre que o Senhor trabalhe em mim transformando tudo que não for de seu agrado para que eu receba essa bênção na minha vida e que as minhas limitações não sejam obstáculos para que a tua plenitude me alcance nossa senhora do impossível eu apresento toda minha gratidão por tudo que és por tudo que eu tenho e por tudo que já fizestes e que ainda tem feito na minha vida nossa senhora do impossível eu já lhe agradeço pelas bênçãos na minha vida em nome de Jesus Cristo que nos ensinou que tudo que pedirmos em oração crendo receberemos com toda minha mais profunda reverência e devoção eu te entrego esta oração nossa senhora do impossível na certeza de que já estou sendo atendido em nome de Jesus nossa senhora do impossível eu tenho fé em seu poder e do meu senhor Jesus Cristo sei que estou sempre amparado e protegido em todas as situações por isso eu entrego a ti todos os meus desejos e necessidades pois sei que tu me ouves e me atendes com todo o seu amor eu confio em Deus e sei que tudo que acontece em minha vida é para o meu bem maior e também sei que a fé pode mudar tudo em um piscar de olhos o meu Deus é o Deus do impossível e tu és a minha mãe abençoada que me acolhe e me protege nossa senhora do impossível derrama sobre mim o teu manto sagrado nossa senhora do impossível para ti não existe nada que não possa fazer então cuida de mim minha mãe e cuida dos meus pedidos tu sabes o quanto são importantes para mim e eu sei que no momento certo tu me abençoarás e me agraciarás com o que venho buscando nossa senhora do impossível transforma minha vida orienta o caminho que devo seguir me liberta de toda dor e sofrimento que venho carregando ao teu lado tudo fica mais leve o teu caminho é de paz e de amor e é por onde quero seguir nossa senhora do impossível me cura e me conceda sua benção a benção da prosperidade da abundância da saúde do amor e da paz que o meu pedido possa se concretizar para que eu possa ser o exemplo para as outras pessoas que estão perdidas que não confiam mais em nada e que perderam a fé quero poder levar o teu nome e as tuas bênçãos aonde eu for quero exaltar as tuas maravilhas sobre a minha vida tu és a mãe divina tu és a luz sobre nossas vidas tu és o alento de nossas noites tudo resplandece e tudo renova com a tua presença nossa senhora do impossível diversos milagres tu já realizaste e sei que o meu pedido também se realizará pois tu és a mãe de bondade e ternura que ama incondicionalmente seus filhos e que ouve a todos que buscam por ti nossa senhora do impossível gratidão por abençoar a minha vida e por me cuidar hoje e sempre nossa senhora do impossível rogai por nós amém nossa senhora do impossível ninguém pode dizer que foi decepcionado por vós depois de ter chamado ou invocado só tu com o poder de teu filho jesus pode resolver as coisas difíceis e impossíveis nossa senhora do impossível faço essa oração pedindo a vossa proteção e pedindo que conceda o que aqui vim buscar que a minha mente a minha alma que todo meu ser esteja aberto para receber este milagre que o senhor trabalhe em mim transformando tudo que não for de seu agrado para que eu receba essa bênção na minha vida e que as minhas limitações não sejam obstáculos para que a tua plenitude me alcance nossa senhora do impossível eu apresento toda minha gratidão por tudo que és por tudo que eu tenho e por tudo que já fizestes e que ainda as tem feito na minha vida nossa senhora do impossível eu já lhe agradeço pelas bênçãos na minha vida em nome de Jesus Cristo que nos ensinou que tudo que pedirmos em oração crendo receberemos com toda minha mais profunda reverência e devoção eu te entrego esta oração nossa senhora do impossível na certeza de que já estou sendo atendido em nome de Jesus nossa senhora do impossível eu tenho em fé em seu poder e do meu Senhor Jesus Cristo sei que estou sempre amparado e protegido em todas as situações por isso eu entrego a ti todos os meus desejos e necessidades pois sei que tu me ouves e me atendes com todo o seu amor eu confio em Deus e sei que tudo que acontece em minha vida é para o meu bem maior e também sei que a fé pode mudar tudo em um piscar de olhos o meu Deus é o Deus do impossível e tu és a minha mãe abençoada que me acolhe e me protege Nossa Senhora do impossível derrama sobre mim o teu manto sagrado Nossa Senhora do impossível para ti não existe nada que não possa fazer então cuida de mim minha mãe e cuida dos meus pedidos tu sabes o quanto são importantes para mim e eu sei que no momento certo tu me abençoarás e me agraciarás com o que venho buscando Nossa Senhora do impossível transforma minha vida orienta o caminho que devo seguir me liberta de toda dor e sofrimento que venho carregando ao teu lado tudo fica mais leve o teu caminho é de paz e de amor e é por onde quero seguir Nossa Senhora Senhora do impossível me cura e me conceda sua benção a benção da prosperidade da abundância da saúde do amor e da paz que o meu pedido possa se concretizar para que eu possa ser o exemplo para as outras pessoas que estão perdidas que não confiam mais em nada e que perderam a fé quero poder levar o teu nome e as tuas bênçãos aonde eu for quero exaltar as tuas maravilhas sobre a minha vida tu és a mãe divina tu és a luz sobre nossas vidas tu és o alento de nossas noites tudo resplandece e tudo renova com a tua presença nossa senhora do impossível diversos milagres tu já realizaste e sei que o meu pedido também se realizará pois tu és a mãe de bondade e ternura que ama incondicionalmente seus filhos e que ouve a todos que buscam por ti nossa senhora do impossível gratidão por abençoar a minha vida e por me cuidar hoje e sempre nossa senhora do impossível rogai por nós amém nossa senhora do impossível ninguém pode dizer que foi decepcionado por vós depois de a ter chamado ou invocado só tu com o poder de teu filho Jesus pode resolver as coisas difíceis e impossíveis nossa senhora do impossível faço essa oração pedindo a vossa proteção e pedindo que conceda o que aqui vim buscar que a minha mente a minha alma que todo meu ser esteja aberto para receber este milagre que o Senhor trabalhe em mim transformando tudo que não for de seu agrado para que eu receba essa bênção na minha vida e que as minhas limitações não sejam obstáculos para que a tua plenitude me alcance nossa senhora do impossível eu apresento toda minha gratidão por tudo que és por tudo que eu tenho e por tudo que já fizestes e que ainda tem feito na minha vida nossa senhora do impossível eu já lhe agradeço pelas bênçãos na minha vida em nome de Jesus Cristo que nos ensinou que tudo que pedirmos em oração crendo receberemos com toda minha mais profunda reverência e devoção eu te entrego esta oração nossa senhora do impossível na certeza de que já estou sendo atendido em nome de Jesus nossa senhora do impossível eu tenho em fé em seu poder e do meu Senhor Jesus Cristo sei que estou sempre amparado e protegido em todas as situações por isso eu entrego a ti todos os meus desejos e necessidades pois sei que tu me ouves e me atendes com todo o seu amor eu confio em Deus e sei que tudo que acontece em minha vida é para o meu bem maior e também sei que a fé pode mudar tudo em um piscar de olhos o meu Deus é o Deus do impossível e tu és a minha mãe abençoada que me acolhe e me protege nossa senhora do impossível derrama sobre mim o teu manto sagrado nossa senhora do impossível para ti não existe nada que não possa fazer então cuida de mim minha mãe e cuida dos meus pedidos tu sabes o quanto são importantes para mim e eu sei que no momento certo tu me abençoarás e me agraciarás com o que venho buscando nossa senhora do impossível transforma minha vida orienta o caminho que devo seguir me liberta de toda dor e sofrimento que venho carregando ao teu lado tudo fica mais leve o teu caminho é de paz e de amor e é por onde quero seguir nossa senhora do impossível me cura e me conceda sua benção a benção da prosperidade da abundância da saúde do amor e da paz que o meu pedido possa se concretizar para que eu possa ser o exemplo para as outras pessoas que estão perdidas que não confiam mais em nada e que perderam a fé quero poder levar o teu nome e as tuas bênçãos aonde eu for quero exaltar as tuas maravilhas sobre a minha vida tu és a mãe divina tu és a luz sobre nossas vidas tu és o alento de nossas noites tudo resplandece e tudo renova com a tua presença nossa senhora do impossível diversos milagres tu já realizaste e sei que o meu pedido também se realizará pois tu és a mãe de bondade e ternura que ama incondicionalmente seus filhos e que ouve a todos que buscam por ti nossa senhora do impossível gratidão por abençoar a minha vida e por me cuidar hoje e sempre nossa senhora do impossível rogai por nós amém nossa senhora senhora do impossível faço essa oração pedindo a vossa proteção e pedindo que conceda o que aqui vim buscar que que minha mente a minha alma que todo meu ser esteja aberto para receber este milagre que o senhor trabalhe em mim transformando tudo que não for de seu agrado para que eu receba essa bênção na minha vida e que as minhas limitações não sejam obstáculos para que a tua plenitude me alcance nossa senhora do impossível eu apresento toda minha gratidão por tudo que és por tudo que eu tenho e por tudo que já fizestes e que ainda tem feito na minha vida nossa senhora do impossível eu já lhe agradeço pelas bênçãos na minha vida em nome de Jesus Cristo que nos ensinou que tudo que pedirmos em oração crendo receberemos com toda minha mais profunda reverência e devoção eu te entrego esta oração nossa senhora do impossível na certeza de que já estou sendo atendido em nome de Jesus nossa senhora do impossível eu tenho em fé em seu poder e do meu senhor Jesus Cristo sei que estou sempre amparado e protegido em todas as situações por isso eu entrego a ti todos os meus desejos e necessidades pois sei que tu me ouves e me atendes com todo o seu amor eu confio em Deus e sei que tudo que acontece em minha vida é para o meu bem maior e também sei que a fé pode mudar tudo em um piscar de olhos o meu Deus é o Deus do impossível e tu és a minha mãe abençoada que me acolhe e me protege nossa senhora do impossível derrama sobre mim o teu manto sagrado nossa senhora do impossível para ti não existe nada que não possa fazer então cuida de mim minha mãe e cuida dos meus pedidos tu sabes o quanto são importantes para mim e eu sei que no momento certo tu me abençoarás e me agraciarás com o que venho buscando nossa senhora do impossível transforma minha vida orienta o caminho que devo seguir me liberta de toda dor e sofrimento que venho carregando ao ao teu lado tudo fica mais leve o teu caminho é de paz e de amor e é por onde quero seguir nossa senhora do impossível me cura e me conceda sua benção a benção da prosperidade da abundância da saúde do amor e da paz que o meu pedido possa se concretizar para que eu possa ser o exemplo para as outras pessoas que estão perdidas que não confiam mais em nada e que perderam a fé quero poder levar o teu nome e as tuas bençãos aonde eu for quero exaltar as tuas maravilhas sobre a minha vida tu és a mãe divina tu és a luz sobre nossas vidas tu és o alento de nossas noites tudo resplandece e tudo renova com a tua presença nossa senhora do impossível diversos milagres tu já realizaste e sei que o meu pedido também se realizará pois tu és a mãe de bondade e ternura que ama incondicionalmente seus filhos e que ouve a todos que buscam por ti nossa senhora do impossível gratidão por abençoar a minha vida e por me cuidar hoje e sempre nossa senhora do impossível rogai por nós amém nossa senhora do impossível ninguém pode dizer que foi decepcionado por vós depois de a ter chamado ou invocado só tu com o poder de teu filho Jesus pode resolver as coisas difíceis e impossíveis nossa senhora do impossível faço essa oração pedindo a vossa proteção e pedindo que conceda o que aqui vim buscar que a minha mente a minha alma que todo meu ser esteja aberto para receber este milagre que o senhor trabalhe em mim transformando tudo que não for de seu agrado para que eu receba essa bênção na minha vida e que as minhas limitações não sejam obstáculos para que a tua plenitude me alcance nossa senhora do impossível eu apresento toda minha gratidão por tudo que és por tudo que eu tenho e por tudo que já fizestes e que ainda tem feito na minha vida nossa senhora do impossível eu já lhe agradeço pelas bênçãos na minha vida em nome de Jesus Cristo que nos ensinou que tudo que pedirmos em oração crendo receberemos com toda minha mais profunda reverência e devoção eu te entrego esta oração nossa senhora do impossível na certeza de que já estou sendo atendido em nome de Jesus nossa senhora do impossível eu tenho em fé em seu poder e do meu senhor Jesus Cristo sei que estou sempre amparado e protegido em todas as situações por isso eu entrego a ti todos os meus desejos e necessidades pois sei que tu me ouves e me atendes com todo o seu amor eu confio em Deus e sei que tudo que acontece em minha vida é para o meu bem maior e também sei que a fé pode mudar tudo em um piscar de olhos o meu Deus é o Deus do impossível e tu és a minha mãe abençoada que me acolhe e me protege nossa senhora do impossível derrama sobre mim o teu manto sagrado nossa senhora do impossível para ti não existe nada que não possa fazer então cuida de mim minha mãe e cuida dos meus pedidos tu sabes o quanto são importantes para mim e eu sei que no momento certo tu me abençoarás e me agraciarás com o que venho buscando nossa senhora do impossível transforma minha vida orienta o caminho que devo seguir me liberta de toda dor e sofrimento que venho carregando ao teu lado tudo fica mais leve o teu caminho é de paz e de amor e é por onde quero seguir nossa senhora do impossível me cura e me conceda sua benção a benção da prosperidade da abundância da saúde do amor e da paz que o meu pedido possa se concretizar para que eu possa ser o exemplo para as outras pessoas que estão perdidas que não confiam mais em nada e que perderam a fé quero poder levar o teu nome e as tuas bênçãos aonde eu for quero exaltar as tuas maravilhas sobre a minha vida tu és a mãe divina tu és a luz sobre nossas vidas tu és o alento de nossas noites tudo resplandece e tudo renova com a tua presença nossa senhora do impossível diversos milagres tu já realizaste e sei que o meu pedido também se realizará pois tu és a mãe de bondade e ternura que ama incondicionalmente seus filhos e que ouve a todos que buscam por ti nossa senhora do impossível gratidão por abençoar a minha vida e por me cuidar hoje e sempre nossa senhora do impossível rogai por nós amém nossa senhora do impossível ninguém pode dizer que foi decepcionado por vós depois de a ter chamado ou invocado só tu com o poder de teu filho jesus pode resolver as coisas difíceis e impossíveis nossa senhora do impossível faço faço essa oração pedindo a vossa proteção e pedindo que conceda o que aqui vim buscar que a minha mente a minha alma que todo meu ser esteja aberto para receber este milagre que o senhor trabalhe em mim transformando tudo que não for de seu agrado para que eu receba essa bênção na minha vida e que as minhas limitações não sejam obstáculos para que a tua plenitude me alcance nossa senhora do impossível eu apresento toda minha gratidão por tudo que és por tudo que eu tenho e por tudo que já fizestes e que ainda as tem feito na minha vida nossa senhora do impossível eu já lhe agradeço pelas bênçãos na minha vida em nome de Jesus Cristo que nos ensinou que tudo que pedirmos em oração crendo receberemos com toda minha mais profunda reverência e devoção eu te entrego esta oração nossa senhora do impossível na certeza de que já estou sendo atendido em nome de Jesus nossa senhora do impossível eu tenho em fé em seu poder e do meu senhor Jesus Cristo sei que estou sempre amparado e protegido em todas as situações por isso eu entrego a ti todos os meus desejos e necessidades pois sei que tu me ouves e me atendes com todo o seu amor eu confio em Deus e sei que tudo que acontece em minha vida é para o meu bem maior e também sei que a fé pode mudar tudo em um piscar de olhos o meu Deus é o Deus do impossível e tu és a minha mãe abençoada que me acolhe e me protege nossa senhora do impossível derrama sobre mim o teu manto sagrado nossa senhora do impossível para ti não existe nada que não possa fazer então cuida de mim minha mãe e cuida dos meus pedidos tu sabes o quanto são importantes para mim e eu sei que no momento certo tu me abençoarás e me agraciarás com o que venho buscando nossa senhora do impossível transforma minha vida orienta o caminho que devo seguir me liberta de toda dor e sofrimento que venho carregando ao teu lado tudo fica mais leve o teu caminho é de paz e de amor e é por onde quero seguir nossa senhora do impossível me cura e me conceda sua benção a benção da prosperidade da abundância da saúde do amor e da paz que o meu pedido possa se concretizar para que eu possa ser o exemplo para as outras pessoas que estão perdidas que não confiam mais em nada e que perderam a fé quero poder levar o teu nome e as tuas bênçãos aonde eu for quero exaltar as tuas maravilhas sobre a minha vida tu és a mãe divina tu és a luz sobre nossas vidas tu és o alento de nossas noites tudo resplandece e tudo renova com a tua presença nossa senhora do impossível diversos milagres tu já realizaste e sei que o meu pedido também se realizará pois tu és a mãe de bondade e ternura que ama incondicionalmente seus filhos e que ouve a todos que buscam por ti nossa senhora do impossível gratidão por abençoar a minha vida e por me cuidar hoje e sempre nossa senhora do impossível rogai por nós amém e a bar now a bar now rogai